Eu sei o que você é, é por isso que eu não tenho medo e eu sei o que você é um maluco Aqui, ô cara de bunda Quer ouvir a verdade? Toma a verdade, você é uma piranha safada É isso aí, vamos dançar? Dança aí, filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí